Música E aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma maravilha com a massa de pastel Aquelas massas que vem prontas no mercado Vocês vão fazer um delicioso rocambole com essa massa Vocês não tem noção a delícia que isso vai ficar Vem comigo que a receita de hoje, ó, tá chique, vem Começando a nossa receita de hoje, você vai comprar aquelas massas prontas de pastel Que vende em quase todos os mercados Você vai abrir ela numa mesa ou numa bancada Eu vou mostrar pra vocês agora o tamanho da minha, como que ela fica aqui na minha bancada Olha só pessoal, ela cobriu toda a minha bancada Vai até o final E agora eu vou mostrar pra vocês como montar o nosso rocambole de pastel Se vocês preferirem fazer uma massa caseira de pastel Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo E também nos comentários Onde eu ensino a fazer um delicioso pastel caseiro Vocês podem usar aquela massa pra fazer esse rocambole Vamos lá então? Você vai colocar o presunto aqui primeiro Eu vou colocar duas fatias de presunto E vou cobrir toda a minha massa, um do lado do outro, tá pessoal? Até o final Em seguida vamos colocar duas fatias de queijo por cima O queijo é a sua escolha, tá? No caso aqui eu estou usando mussarela Em seguida vamos colocar tomates picadinhos por cima do nosso queijo Por último vamos colocar o orégano Claro, se você não gostar de orégano não precisa Mas vai ficar show de bola, hein? E por último, mas não menos importante O nosso catupiry, pessoal A gosto Se você gosta muito assim como eu Pode espalhar Em volta da massa Por cima da massa Fazer a festa Depois que você distribuir bem o catupiry por cima da sua massa Vamos começar a enrolar o nosso rocambole de pastel Você vai tirar, vai segurar o plástico aqui, pessoal Cuidado pra ele não vir junto E vai virar a sua massa Bem com cuidado E bem rente, tá? Vamos fazer bem pertinho Virou Abassa um pouquinho Segura a massa Virou Abassa um pouquinho Segura o plástico aqui Vira de novo E assim vai até o final Muito simples Não tem mistério Vou fazer tudo aqui E já mostro pra vocês como que fica Terminei de enrolar aqui o meu rocambole de pastel Por último, vamos pegar uma gema E pincelar por cima aqui da nossa massa Você não precisa untar a sua forma Nem o seu refratário Ou o que você for usar aí Vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus Até que a nossa massa fique douradinha Eu vou lá e já volto pra mostrar pra vocês como que ficou Depois de uns 30, 40 minutinhos, pessoal Olha só que legal que ficou a nossa receita Já está pronta E eu vou cortar pra vocês verem como que fica por dentro E olha só pessoal Que maravilha que ficou por dentro Meu Deus, eu estou com água na boca E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje Porque eu estou apaixonado por esse rocambole de pastel E olha só Hoje a noite vai ser pequena pra mim Porque eu vou comer isso aqui tudo sozinho Tchau, tchau Até a próxima receita Fui! Fui!